Oi, pessoal! A nossa atividade da pochila é uma revisão da letrinha D. Mas a Tia Valéria quer ensinar vocês a fazerem o movimento correto da letrinha. Para isso, eu vou brincar, sabe de quê? De depois. Lembra quando a gente brincava na sala? É mais ou menos isso. Vamos cantar comigo? Então, eu tentei uma musiquinha bem legal. Presta atenção. É uma letra pequenininha, começa com uma perninha e vai descendo bem redondão, finalizando com o dedão. Agora, eu vou mostrar para vocês como é a letra D, maiúscula. Vem cantar comigo. Você sabia que o D grandão começa em cima, vai até o chão. Agora, preste muita atenção e não esqueçam o cara ao qual não. Viram? Agora, a gente vai fazer o movimento de cada letrinha. Da letra D, minúscula e da letra D, maiúscula. Olha que legal! Então, a gente começa pela perninha. Lembra da música? Ela sobe a perninha dela. Voltou a barrigona dela. Lembra que ela termina com o dedão lá em cima, mas não esqueçam de descer. Vamos de novo? Começa pela perninha. Não esqueçam, hein? Sobe. Sobe. Vou voltar. Fechou. Não esqueça o dedão lá em cima. Agora, eu vou fazer o movimento com o giz, tá bom? Venham comigo. Perninha, vai, volta, fechou. Sobe o dedão lá em cima. Não esqueçam da perninha para finalizar. Vamos para a letra D, grandona. A letra D, maiúscula. Vamos lá. Desce. Ela começa lá em cima, a musiquinha disse, né? Desce até o chão. Tem uma voltinha, pessoal, aqui, ó. Aí ela faz, ó, uma volta bem redondinha. E o caracol, ó. Lembra? Vocês não podem esquecer o caracol. Vamos fazer de novo? Começa lá em cima, ó. Desce. Faz a voltinha aqui embaixo. Tem, ó, uma voltinha aqui. E o caracol. Viram? Essa é a letra D, ó. Maiúscula. Cantem bastante em casa, até, ó, entrar na caixola de vocês. Depois, a gente vai treinar bastante na nossa atividade da coxila. Página 34, 35. E as famílias aqui, ó. Da, dé, di, dó, du. Ok, pessoal? Façam com bastante capricho. Me mandem bastante foto, que eu quero ter tudinho. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!